. Todo mundo pode ser um herói. E esta história prova isso. Carlos Pacheco, um fotógrafo, salvou dois gatinhos de um incêndio na mata. Aconteceu em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. O homem parou de fotografar o incêndio quando ouviu alguns miados. Ele viu um pequeno gatinho preso dentro de uma pilha de lixo que estava queimando. Então, o socorrista avistou um outro gatinho próximo ao incêndio, respirando com dificuldade. Estava extremamente quente e próximo ao local do incêndio, mas Carlos não parou. Ele retirou a jaqueta e agarrou a pequena criatura. Os gatinhos foram salvos. Mas parecia que eles estavam em más condições. O homem rapidamente os levou a uma clínica veterinária. Um dos gatinhos tinha queimaduras graves em todas as patas. Seu pequeno irmão sofreu inalação de fumaça. Mas passo a passo, eles começaram a melhorar. Carlos pensa em adotar os dois. E ele quer que os gatinhos fiquem sempre juntos. Música 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 Música